1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 5, 5, 5, 7 Esse é seu CPF 1, 5, 5, 5, 7, esse é seu CPF Eu, eu perdi um TBT Sussume o seu cafajeste 1, 5, 5, 5, 7, esse é seu CPF Eu, eu perdi um TBT Sussume o seu cafajeste 1, 5, 5, 5, 7, esse é seu CPF Registrado na favela Como querido por ela Registrado na favela Como querido por ela Registrado na favela Como querido por ela 5, 5, 5, 7, esse é seu CPF E aí, R.N. Máximo, lançou mais uma, né, putão? 1, 5, 5, 7, esse é seu CPF Não adianta a maneira Eu perdoei em chaperó Ela admira e pergunta A amiga, quem é esse aí? Deslocada na cintura Vem trajado, ligeiroso Quem não é nosso forte Quem é a trova do BN Quem é outra partida, choque Você quer um DJ, que é o 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 DJ, que Ei, ei, benny, vamo, vamo, fica no sigilo Me leva pra tua casa ou me come Ei, BN, vamo, vamo, fica no sigilo Me leva pra tua casa ou me come no carro, bicho Ei, BN, vamo, vamo, fica no sigilo Me leva pra tua casa ou me come no carro, bicho Um, 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 cinco, cinco, sete, cinco, sete, cinco, cinco, sete, esse é seu CPF Um, cinco, 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 sete, esse é seu CPF Eu, eu perdi um TBT, susume o seu cafajeste Um, cinco, 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 sete, esse é seu CPF Registrado na favela, como querido por ela Registrado na favela, como querido por ela Registrado na favela, como querido por ela Um, cinco, 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 sete, esse é seu CPF Um, cinco, 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 sete, esse é seu CPF Meio puto, hein, chaperó, ela admira e pergunta A liga, quem é esse aí? Deslocada na cintura, bem trajado e cheiroso Quem não é nosso forte, quem é a prova do BN? Quem é outra partida, choque, você que é o de QBN Quem é outra partida, choque, você que é o de QBN Quem é outra partida, choque, você que é o de QBN Quem é outra partida, choque A CIDADE NO BRASIL